Então, ministro, pode contar pra gente o que é que trouxe você aqui a esse evento tão importante pro mercado da peste esportiva, né? E como a peste esportiva pode contribuir para a pesca brasileira, tanto no turismo, na economia, em outros setores? Bom, primeiro a importância, a dimensão que essa feira tomou. Nós estamos na 15ª edição, ela cresce ano a ano, se fortalece. Nós estamos à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura, que foi recriado pelo presidente Lula há três meses. E eu fiz muita questão de participar presencialmente, porque com essa presença eu quero sinalizar a importância que o Ministério, que o governo federal, conferem à atividade da pesca esportiva e amadora. Nós estamos trabalhando um conjunto de ações pra fazer a diferença, pra chegar junto, pra estabelecer uma parceria, pra que eventos como esse possam ocorrer todos os anos e é exemplo do que vem acontecendo a cada edição mais forte. A pesca, ela tem, a pesca esportiva, amadora, ela tem uma importância grande do ponto de vista da economia, ela mexe com o turismo, ela tem muitos aspectos que são muito importantes. O Ministério da Pesca e Aquicultura tem hoje 301 mil pescadores esportivos e artesanais formalmente registrados. E nós acreditamos muito no potencial dessa iniciativa e estamos aqui pra estabelecer essa parceria, pra incentivar e pra trabalhar junto nos próximos quatro anos. Sobre o tempo, pra onde você acha que a pesca esportiva pode ir? Quais são os objetivos do Ministério? O que pode crescer? Primeiro, nessa reestruturação que o Ministério fez, ela passa a ter formalmente uma direção. Ela vai ter lá responsáveis pela atividade. Segundo, nós estamos trabalhando e isso vai implicar em ouvir todos os setores que atuam na pesca amadora e esportiva. Nós estamos trabalhando num plano nacional da pesca amadora e esportiva. Isso vai ser fruto de muitas discussões e isso será importante por vários aspectos, inclusive no aspecto que diz respeito ao marco legal da atividade. Eu estou muito convencido de que essa parceria que nós estamos estreitando será determinante pra fazer com que essa atividade, que tem um potencial enorme no Brasil, possa ser exemplo pro mundo inteiro. Eu sou muito otimista, gosto de desafio e sei que ao lado dos companheiros que fazem a pesca amadora e esportiva, nós vamos vencer sim esse desafio.